Olá, esse é o episódio 8 da nossa série sobre terraplanismo. Vai ser um episódio curto também. Hoje nós vamos tratar de uma das teses terraplanistas, que é a do movimento da Terra. Segundo terraplanistas, a Terra é estática, fixa no seu lugar. Não existe movimento, por exemplo, da Terra em torno do Sol. Vou citar aqui exemplos de passagens que eles usam para defender isso e mostrar por que está errado usar essas passagens. Salmo 93.1, Salmo 96.10, Salmo 104.5, 1 Crônicas 16.30. Todas essas passagens baseiam-se na palavra do hebraico, que é, que significa tremer, agitar-se, abalar-se, deslizar, sair do curso. Mot. Significa decair também. Mas notem, sair do curso, como se a Terra saísse de órbita. Mas o contexto dessas passagens não é nem sobre a órbita da Terra. É simplesmente sobre abalos sísmicos. Ou sobre a estabilidade das nações também, dependendo do contexto. Mas vamos ver. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e singiu de poder. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Notem que a palavra mot aqui foi traduzida por vacilar. E essa é uma boa tradução. Porque realmente faz parte dos sentidos básicos dessa palavra. Outra tradução. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e singiu-se de fortaleza. O mundo também está estabelecido de modo que não pode ser abalado. Então, o chão ser abalado também faz sentido. O Senhor reina, vestiu-se de majestade. De majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. Então, nós estamos falando aqui de tremores. A palavra para mundo aqui, também tem vários sentidos no original. E ela tipicamente significa terra, solo, lugar onde a gente pisa. É definido lá em Gênesis como sendo a terra seca. Então, a gente não pode, na verdade, nem mesmo afirmar com certeza que aqui está falando da terra como um todo. Mas, enfim, o ponto é que aqui está falando de abalo, não de movimento como um todo. Salmo 96, 10. Dizem entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abalhe. A mesma coisa aqui. Julgará os povos com retidão. Outra tradução. Dizem entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Notem que o contexto aqui é social. A impressão é que isso não está falando nem mesmo de abalos sísmicos, mas de abalo entre as nações. Outra tradução. Digam entre as nações, o Senhor reina. Por isso firme está o mundo e não se abalará. E ele julgará os povos com justiça. De novo, está falando de abalos, não de movimentos do planeta como um todo. Além disso, o contexto aqui é social. Salmo 104, 5. Lançou os fundamentos da terra. Ela não vacilará em tempo algum. De novo, está falando de vacilar, abalar-se. Não que a terra não se desloque pelo espaço. Outra tradução. Lançar-se os fundamentos da terra, para que não vacile em tempo nenhum. Firmaste a terra sobre os seus fundamentos, para que jamais se abale. Então, aqui nós vemos, em todos esses casos, o assunto é abalos sísmicos. Segurança entre as nações. Primeiro, Crônicas 16, 30. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. Então, a palavra mota, aqui está sempre traduzida como abale ou se agitar. Então, não é de movimento da terra como um todo. Outra tradução. Tremei diante dele, tremei diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Outra tradução. Trema diante dele todas as nações. Firmou o mundo que não se abalará. Então, a palavra-chave no original, voltando, é mot, que significa tremer, agitar-se, abalar, deslizar, sair do curso, decair. De forma nenhuma, o uso dessa palavra indica que a terra não orbita o sol. Não tem nada que ver um assunto com o outro. Se a terra é geologicamente estável ou não, isso é independente do fato dela ter uma trajetória ao redor do sol. Então, essas passagens não provam que a terra é estática no espaço. Só estão falando de estabilidade geológica ou estabilidade política, social, etc. Então, o argumento baseado nessas passagens para dizer que a terra não se move é inválido, está detonado. Nos próximos episódios, nós vamos ver mais algumas teses terraplanistas e por que elas não se sustentam do ponto de vista bíblico. Até lá.